Fala galera, tudo bem? Estamos aqui na Sociedade Rural do Noroeste do Paraná e hoje acontece a seletiva da Rainha da Expo 2019. Os melhores momentos você acompanha aqui na TV Redenção. Roda! Nós estamos aqui com o Lucas, um dos organizadores deste evento da Escolha da Rainha 2019 da Expo Paranavaí. Lucas, mais uma rainha então que vai sair hoje daqui 12 e dia 30 para representar a 48ª. Isso mesmo, Rodrigo Lucas. Hoje nós pegamos das 105 inscritas, pegamos 12 finalistas, iremos trabalhar agora uma programação com ensaio, escolhas de roupa e tudo mais, encerrando com a final no dia 30 de novembro, final do concurso com o lançamento da Expo Paranavaí 2019. Nós estamos aí na 48ª edição, então são mais de 48 anos de tradição. Nós fazemos esse evento com o intuito de divulgar e trazer mais parceiros, mais expositores, fortificar cada vez mais a nossa exposição Feira Agropecuária. Bem, estamos aqui com o Mário Hélio, presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná. Mário, mais uma seletiva, a escolha das 12 que saíram hoje daqui, que vão representar a Expo Paranavaí durante esses dias. E no dia 30 teremos então a escolha da Rainha, e sim efetiva, representando a 48ª Expo Paranavaí. Exato, Rodrigo. Mais uma etapa vencida. Nós tivemos 105 inscritas, hoje foram selecionadas as 12, para no dia 30, como você bem disse, virem concorrer a Garota, a Rainha e Princesas da Expo Paranavaí 2019. Essa 48ª edição já começa com novidades, né? Pela primeira vez nós teremos o lançamento da exposição com a escolha da Rainha e um show do Rio Negro dos Solimões, uma das duplas sertanejas mais conhecidas do Brasil. Então, o Piseiro vai ser forte no dia 30, né? Posso te adiantar que Expo Paranavaí está sendo feita com muito carinho, com muito carinho pela diretoria da Sociedade Rural. Nós trabalhamos praticamente o ano inteiro para poder trazer novidades, e esse ano vai ter mais novidades, não vai ser só o show do lançamento não, vai vir muito mais coisa boa por aí. Pode ter certeza? O cowboy vai te pegar 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 É que o cowboy vai te pegar Vai te pegar O cowboy vai te pegar Obrigado.